Ele é a UNO de Engenharia Civil da FTEC Caxias e foi selecionado no programa Ciências Sem Fronteiras do Ministério da Educação. Matheus Pedros é jovem, bem jovem e vai para uma universidade na Europa que tem 99 anos de história, já com espaço garantido em uma das maiores instituições de ensino superior da Alemanha, a Universidade de Frankfurt. Matheus, como é que ficaste sabendo do Ciências Sem Fronteiras? Pela FTEC Faculdades? Pela diretora da FTEC, a Débora Frizo, ela esteve incentivando a gente e pelo site também do Ciências Sem Fronteiras, eu pude fazer a inscrição, enfim, procurar saber mais sobre o programa. E a partir dessa informação do Ciências Sem Fronteiras, qual foi o teu primeiro passo? Meu primeiro passo foi ler o edital, que tem que ler o edital tudo bem certinho para tu ver se está dentro dos critérios do programa para estar sendo selecionado para uma universidade, enfim, fora do país. E, enfim, tem vários critérios, como porcentagem de curso, por eficiência no idioma, aluno de excelência, enfim, tem vários critérios. Mas eu leio o edital. Tu vais para a Alemanha, né? Para a Alemanha, vou morar em Frankfurt a princípio nos primeiros meses, porém a universidade mesmo é um pouco mais afastada do que a cidade de Frankfurt, eu não sei bem certo a distância. Eu acho que isso representa sempre a minha vontade, a minha persistência e está fazendo o que eu gosto. Então, o que acontece? Quando eu escolhi para fazer engenharia civil, eu não escolhi a primeira universidade que me veio à mente. Procurei bem, procurei conhecer e eu vi que a FTEC, ela tem essa parte de ser a faculdade de tu fazer. Então, eu não ia ficar ligado somente na teoria, que é uma coisa que é bonita na prática, porém o ideal é tu sempre ligar a teoria com a prática mesmo, fazer e poder levar isso para a tua vida, poder aprender mesmo, saber por que que tu está aprendendo cálculo numérico, no que que tu vai aplicar depois no teu dia a dia, por exemplo. E tu estás indo para uma das melhores universidades do mundo. Eu acho que é o sonho de qualquer jovem, de qualquer pessoa, é poder estudar numa universidade de padrão europeu. Porque a universidade de padrão europeu, eles escolhem o aluno. Não é o aluno que vai até a universidade para fazer um vestibular, enfim, eles escolhem. Então, eu acho que é a melhor coisa do mundo tu saber que foi escolhido por uma das melhores universidades do mundo. Eu acho que esse programa é essencial para o estudante que busca estudar fora do país. Por quê? Porque, a princípio, ele vai fazer a validação do teu diploma lá fora, aqui no Brasil. Porque não adiantaria eu sair para fora do Brasil, voltar e não ser reconhecido nos estudos. Acho que esse é o principal objetivo. E, além do que, ele vai estar ajudando em todo o processo. Desde o processo de eu sair aqui de Caxias, ir até lá, amparo, enfim, de eu não ficar perdido, chegar na Europa, enfim, porque eu não conheço. A partir de ter uma moradia lá, uma casa do estudante, a partir também de ter como se fosse uma mesada, na qual tu vai estar estudando, fazendo pesquisas, que depois vão ter que ser, vou ter que trazer para o Brasil, enfim, aplicar aqui. Eu acho que é essencial esse programa, um dos melhores programas, eu acredito, do governo brasileiro, que possibilita a gente estar podendo estudar fora e depois validar o diploma aqui no Brasil. E, voltando para cá, F-TEC de volta. F-TEC de volta, com certeza, eu quero terminar minha graduação tanto lá quanto aqui, fazer esse duplo diploma, depois seguir uma carreira de, talvez, de pós-graduação. A F-TEC tem pós-graduação em petróleo e gás, que é uma área bem importante, tanto para qualquer área da engenharia. Eu acho que, acho não, com certeza eu vou estar voltando para cá e terminando, fazendo uma pós, enfim, continuando na F-TEC. 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 F-TEC.